Olá, seus pecaxas doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer um duelo de vassouras turbinadas, né, Jaqueline? Duelo de vassouras turbinadas? Como assim, menino? Ué, Jaqueline, você não tá sabendo que nessa atualização de Halloween veio aqui aquele minigame das vassouras? Olha lá em cima, é um parkour. Tá, aí, Té, aí tudo bem, é o duelo de vassouras. Eu sei, Jaqueline, mas aí, se ficar fazendo só o duelo normal, não tem muita graça. Eu quero fazer com vassouras turbinadas. Oh my God, UpiBoy, eu quero saber melhor sobre isso. É, eu já vou te explicar, Jaqueline, vai ser muito legal porque essa vassoura fica muito, 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 muito rápida, Jaqueline. Gostei, UpiBoy, então me fala, menino, eu tô ansiosa pra saber. Então, então, Jaqueline, mas antes da gente começar esse desafio, eu preciso comprar a vassoura nova que chegou aqui no PKXD. Ah, do Glitch. É isso mesmo, Jaqueline, já tô abrindo ela aqui. Caramba, Jaqueline, 360 gemas. É que ela é especial, UpiBoy, ela é diferente. Ai, meu Deus, Jaqueline, assim eu vou ficar pobre. Ah, começou, galerinha. Bom, deixa eu ver aqui, ó, eu já comprei essa vassoura e eu já vou pegar ela pra ver como é que funciona, tá bom? Hum, hum. Achei ela aqui, Jaqueline, já tô pegando. Ah, Jaqueline, a gente fica em pé nela. Pois é, UpiBoy, falei que ela é diferentona. Nossa, Jaqueline, que pulo alto. Olha que maneiro, parece um skate de vassoura, Jaqueline. Isso mesmo, UpiBoy. Gostei bastante dessa vassoura aqui, Jaqueline, porque a gente consegue brincar de uma maneira bem diferente, né? É sim, UpiBoy. Tá, Jaqueline, beleza. Então agora eu vou guardar essa vassoura e a gente vai disputar a primeira rodada do minigame, mas não vai ser com vassoura turbinada ainda, tá bom? Tá bom, UpiBoy, olha que eu nem treinei esse minigame já, sei que eu vou me lascar. Ó, pode me seguir aqui, Jaqueline, eu vou usar esse tufão aqui pra poder ir lá pra cima, ó, e lembrando que o placar tá zerado, hein? Isso aqui vai ser importante no final do vídeo, né? Hum, hum. Então, ó, Jaqueline, já tô subindo aqui, vem comigo que eu te espero aqui em cima. Cheguei, UpiBoy. Ah, pronto, Jaqueline, quando eu falar já, a gente pode ir e aí vamos ver quem chega primeiro, tá bom? Tudo bem. Três, dois, um, valendo, Jaqueline, vamos nessa. Lá vou eu. Eita, caramba, quase que eu fui pro lado errado, Jaqueline. UpiBoy, eu só segui a seta. Ih, eu já vi que eu vou me lascar, UpiBoy. É, Jaqueline, eu tentei seguir a seta, só que eu fui pra um lado aqui, ó, e eu tinha que voltar mais pra baixo porque o pulo não dava distância. Ih, UpiBoy, eu tô no maior caminho de todos. Ai, Jaqueline, eu queria passar direto, mas não dá, esse pulo é muito pequeno. É sim, UpiBoy, mas eu tô preocupada que meu caminho é muito longo. Qual que é o seu? Sei lá, Jaqueline, eu saí meio que pra esquerda. Pois é. Ih, caí, UpiBoy. O meu é da direita e é o maior. Jaqueline, eu não tô conseguindo dar pulos de duas plataformas de uma vez, tem que ir de uma em uma. É isso mesmo, UpiBoy, sem ser turbinado, você tem que fazer o padrão. Ó, eu vou tentar pular de dois... Ai, nessa parte aqui eu consegui, Jaqueline, pulei pro segundo caldeirão direto e agora... Ai, não vai dar pra ir pra lá, vou ter que pousar aqui. Meu Deus, Jaqueline, isso aqui perde muito tempo. É sim, é muito lento. Quero ver como é que vai ser quando essa vassoura estiver turbinada, Jaqueline, aí vai ser maneiro. Ai, eu tô curiosa pra saber, UpiBoy. Qual será o tempo que a gente vai fazer desse jeito, Jaqueline? Tá, e uma boa pergunta. Ó, eu já passei de um minuto, Jaqueline, ainda falta um card aqui pra poder terminar esse desafio. Eu também, UpiBoy, ainda caí, menino. Ih, Jaqueline, você também tá muito mal. Ó, eu consegui pular duas plataformas de uma vez e agora eu tô chegando aqui na parte final. Ih, então tá bom, UpiBoy, você vai me ganhar de lavada. Ó, tô chegando, Jaqueline, você é muito noob. Ah, fiquei em primeirão, Jaqueline. Arrasou, UpiBoy, mas seu caminho é menor também, menino. Ah, eu tô te vendo lá em cima, Jaqueline. Nossa, mas você vai fazer um tempo horrível, hein? E eu caí. Meu Deus, Jaqueline, eu te vi caindo. Não pulou, UpiBoy, me lasquei. Vem, Jaqueline, que eu tô curioso pra saber qual tempo que você vai fazer. Ah, UpiBoy, quase dois minutos. É, o meu foi um minuto e vinte e seis, Jaqueline. Eu nem fui tão mal assim. Fala aí o seu tempo. Ai, melhor eu nem comentar, UpiBoy. É quase dois minutos. Meu Deus, Jaqueline, você foi muito mal. Pois sim, UpiBoy. Ô, Jaqueline, então, eu acho que a gente vai ter que realmente botar essas vassouras pra ficarem turbinadas pra ver se você vai ter alguma chance, hein? Hum, tô precisando mesmo. É, Jaqueline, mas eu tenho que te avisar uma coisa, hein? Quem perder vai ter que pagar castigo. Você tá preparada? Ah, UpiBoy começou. Não é possível. É, Jaqueline, o último vídeo eu esqueci de botar castigo, né? Ainda bem, porque quem perdeu fui eu. É, a Inês aqui que já tá mostrando que eu sou noob, você coloca castigo? Ué, Jaqueline, mas com a vassoura turbinada eu tenho certeza que você vai mandar muito melhor. Hum, tá bom, vamos ver. Então bora lá, vamos turbinar essas vassouras. Nós já chegamos aqui, Jaqueline, na minha casa caldeirão. E agora a gente vai ter que fazer um ritual especial pra eu poder turbinar essa vassoura. Ritual especial? Meu Deus, eu tô muito curiosa. Ó, vem cá, Jaqueline, você pode me ajudar, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar aqui, ó, uma jujuba. E aí você vai pegando todos os ingredientes. Eu vou aqui na abóbora, você pode pegar isso aqui do lado? Tá bom, já tô pegando. Tá, aí eu vou fazer aqui, ó, todo esse lance aqui do caldeirão. E assim que pegar essa jujuba, é só colocar em um desses lugares aqui, ó. Você vai colocando pra mim, tá bom? Tá bom, coloquei. Agora, Jaqueline, eu vou pegar a jujuba com esse aqui do lado, do gato. Você pode pegar o do fantasma. Tá bom, peguei. Isso, Jaqueline, agora traz pro caldeirão. E assim que ficar pronto, vamos colocar aqui na mesa. Ai, meu Deus, eu tô curiosa, B-Boy. Ó, então tem uma jujuba de cada tipo aqui nessa mesa. Ah, você já colocou aqui do outro lado, né, Jaqueline? E agora a gente tá pronto pra etapa final, que vai funcionar aqui, ó, a nossa turbinagem de vassoura, Jaqueline. Nossa senhora, que incrível. Mas antes, Jaqueline, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo, porque... Aí, Jaqueline, fizemos juntinho de novo. Que bonitinho, sincronizado. Ó, toda vez que a gente faz juntinho, a galera tem que realmente deixar o like, não é isso? E tem que realmente se inscrever no canal do Up Boy. Tem um monte de gente que assiste e não se inscreve. É verdade, Jaqueline, quase 80% das pessoas, 8 de cada 10, tá assistindo aqui meus vídeos e não tá se inscrevendo. Então hoje vai ser o dia que todo mundo vai deixar o like e se inscrever, combinado? Isso aí, passa lá no meu canal e se inscreve também. Ah, você tem que fazer só propaganda, né, Jaqueline? É claro, Up Boy. Bom, Jaqueline, mas agora eu também preciso da sua ajuda, porque tá vendo aqui, ó, essas duas roupas? Uhum. Eu vou colocar a primeira e eu preciso que você coloque a segunda. Assim que eu falar já, você aperta pra colocar a segunda roupa, tá bom? Tudo bem. E fica preparada, Jaqueline, pra pegar a sua vassoura. A minha vassoura? Ah, tá, tá bom, pode deixar. Vamos lá, Jaqueline, valendo, pode apertar. Apertei. Olha lá, Jaqueline, começou o ritual, Jaqueline, pega a sua vassoura, corre, corre, corre. Meu Deus, Up Boy! Agora você sobe na vassoura, Jaqueline, fica girando aqui dentro, aí vai turbinar a sua vassoura, vai, Jaqueline, gira direito. Nossa, que demais, Up Boy! É, aqui no menos, fantasma, Jaqueline, cuidado pra você não girar errado. Ai, eu tô lindo, Up Boy. Ai, caramba, quase que eu sa... Ai, Jaqueline, eu acho que já funcionou. O ritual já acabou e a nossa vassoura já deve estar turbinada. Meu Deus do céu, eu tô curioso, Up Boy. Olha, eu já guardei ela e agora sim, Jaqueline, a gente vai voltar lá pra aquele desafio. E essa vassoura, se tudo der certo, ela vai sair voando muito rápido. Meu Deus do céu, Up Boy, bora testar então. Bora lá, Jaqueline. Jaqueline, assim que a gente atravessar esse portão, a gente pega a vassoura e se tudo der certo, ela vai estar turbinada. Você tá pronta? Meu Deus do céu, acho que eu tô, Up Boy. Então vamos lá, Jaqueline, 3, 2, 1. Valendo, Jaqueline, vai forcer na frente um pouquinho. Ai, Jaqueline, você pegou a... Meu Deus, Jaqueline, o negócio tá muito rápido. Nossa senhora, Up Boy, eu vou cair, Up Boy, eu não sei andar rápido assim, não. Caramba, Jaqueline, eu tô tentando me controlar aqui. Olha, Jaqueline, eu tô indo pulando direto. Meu Deus, Up Boy, eu saí caindo todo, menino. Jaqueline, eu pulei de uma argola direto pra outra, Jaqueline. Que isso, Up Boy, jura? Olha aqui, Jaqueline, um baita de um pulão. Essa vassoura turbinada tá muito maneira. Nossa senhora, Up Boy. Nossa, mas é uma roubalheira, hein? É, Jaqueline, difícil você fazer um tempo bom aqui, porque também tem que saber controlar bem ela, hein? Pois é, eu já caí algumas vezes, Up Boy. Ai, eu já vou chegar, Jaqueline, eu vou fazer um mega tempo bom. Atenção, Jaqueline, acho que fiz menos de 40 segundos, Jaqueline. Meu Deus do céu, eu não, Up Boy. Jaqueline, eu tô curioso pra saber o seu tempo. Ai, Up Boy, eu não fui tão bem, mas eu fui melhor do que da outra vez. Ai, caraca, Jaqueline, isso significa que realmente funcionou a nossa vassoura turbinada. E agora a gente vai fazer a última rodada de todas, Jaqueline, essa que vai ser a decisiva. Ai, eu tô nervosa, Up Boy, meu Deus do céu, eu não posso passar vergonha de novo. É, Jaqueline, e a galera que estiver torcendo pra mim tem que deixar o coração azul nos comentários, né? Hum, boa ideia, Up Boy. Galerinha, coloque um monte de óculos escuros. Vamos lá, Jaqueline, pra última rodada? Bora lá, então. Vai lá, Jaqueline, vai você um pouquinho na frente pra eu poder te filmar. Ah, lá vou eu. Jaqueline, já bati de cara aqui, Jaqueline. Ai, meu Deus, que difícil, Up Boy. É, eu acho que a gente pegou o mesmo caminho, Jaqueline. Dessa vez vai ser bem equilibrado, hein? É o caminho mais lento de todos? Eu não sei se é mais lento, Jaqueline, eu sei que eu tô na tua cola. Ah, não, sai fora, Up Boy. Que droga, Jaqueline, tive que parar aqui pra poder pegar essa argola. Ai, meu Deus, quase que eu caí. Ó, eu passei direto, Jaqueline, mandei bem. Ih, fui direto, acho que eu tô te ultrapassando, Jaqueline. Ah, consegui, caramba, eu pensei que você ia cair, Jaqueline. É, eu não tô te vendo não, Up Boy, mas acredito. Ah, agora eu tô vendo você. É, tô tendo que esperar por causa dessa argola. Ih, Jaqueline, eu vou cair direto aqui, acho que já vou conseguir fazer um bom tempo. Ai, eu também tô indo, Up Boy. Cheguei, Jaqueline, mandei muito bem. Ai, meu Deus do céu, foi bem equilibrado, hein. Ai, Jaqueline, ó, eu fiz 37, bati meu melhor tempo. E você fez quanto? Ai, eu não posso contar meu tempo não, Up Boy, é suspense. Ai, Jaqueline, caramba, eu quero saber se você vai pagar castigo ou se você é eu. Então vamos fazer o seguinte, Jaqueline, vamos descer lá na parte de baixo pra gente poder olhar naquele painel, beleza? Tudo bem. Bora lá. Jaqueline, depois eu vou querer ler os comentários pra saber quem foi que acertou. E o resultado eu vou mostrar agora. Ai, meu Deus do céu. Dá uma olhada, Jaqueline, Up Boy ficou em primeiro, como sempre, né? Ai, Up Boy, não é possível. No último desafio, eu ganhei. Agora você ganha e eu que tenho que passar vergonha. É, Jaqueline, no último desafio não teve prenda, você se deu mal. Mas nesse aqui tem, você já pode ir colocando aí, ó. Se veste de fantasma, Jaqueline, e depois você pega a vassoura. Porque a prenda desse desafio, Jaqueline, é você ter que varrer o PKXD inteiro. Ih, meu Deus do céu, fantasminha da limpeza. É, Jaqueline, bota... Ah, caramba, Jaqueline, você tá muito engraçada. Agora só tá faltando a vassoura. Prontinho, Up Boy, olha isso, gente. Ó, Jaqueline, o primeiro lugar aqui do universo PKXD que você vai ter que limpar é a minha casa. E eu vou tirar uma foto e vou postar lá na minha uni. É só galerinha seguir, né? Up Boy, hashtag 000. É isso aí, galera. Segue lá, o Up Boy, hashtag 000. E não esquece de deixar like nessa foto. E também pode passar lá no perfil da Jaqueline, né, Jaqueline? Isso, obrigada, galerinha. Mas, Up Boy, foi realmente aquele ritual que deixou as vassouras turbinadas? Ah, Jaqueline, claro que não, né? Aquilo foi só uma brincadeira. Ué, Up Boy, então como é que foi? Então, Jaqueline, pra tudo tem um jeito. Conheço bem isso, Up Boy. Então é isso, seus PKXD doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau. Tchau.